Oi, João. O pessoal tem mania de confundir tudo, né? Tudo acha que é falando com eles? Ah, é difícil assim. Roda aí que você vai ver. Ah, piranha, né? Tava atrás mesmo dessa piranha. Tá doida? De onde que a gente conhece? Piranha, minha filha. Tá doida? Que? Maior calor aqui de cabelo solto, essa piranha do caramba. Se liga, se liga, se liga, se liga. E, ô, sua doida? Vai com esse elástico velho nessa cabeça. Ah, essa piranha, né? Eu, piranha? Piranha. Sabe o que é piranha? Você me conhece? Piranha, sabe o que é? Você que é piranha. Filha, piranha. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Se liga. Piranha, ó. Preto de cabelinho. Vai, vai, que escova tá tendo esse cabelo formal, hein, filha? Ah, essa piranha aí, né? Piranha? Piranha, minha filha. Piranha. Sabe o que é piranha? Sabe não? Dá licencinha aqui, ó. A piranha. Ai, não gosto de xuxinha. Eu gosto de piranha. E aí, minha filha? Vai, filhote Cruz Credo. Eu gosto de piranha. Vá. Prisilha, piranha, sei lá como você chama, doida. doida. Oida?